Fala, movios! Beleza? Começando mais um vídeo que é um top aqui. E hoje, galera, encontrinho aqui atrás, a do EDA. O problema é que esse vídeo só vai sair pra vocês no início de 2024. Porém, aqui, literalmente, o último evento, hoje é dia 24 de dezembro de 2023. A gente tá fazendo aqui uma última confraternização do ano. Todo mundo trouxe cada um um bolo, um biscoito, alguma coisa pra finalizar... Fechar o ano de 2023 de chaves de ouro, porque próxima semana o pessoal vai viajar. Então, basicamente, o último evento do ano. O pessoal aqui também passando. E, enfim, vou mostrar pra vocês dois projetinhos que estão aqui, que acabaram de sair do forno. São projetinhos novos aqui da cidade. Tirando isso, aproveitar um pouco o dia. Então, peço pra vocês, antes de qualquer coisa, lança aquele like, se fortalece demais. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E eu já desejo pra vocês... Na verdade, o vídeo vai sair provavelmente em 2024, mas espero que vocês tenham passado a virada de ano muito bem. Que o Natal tenha sido ótimo. E que esse ano, os projetos saiam do papel, hein? Então, vou mostrar aqui pra vocês os projetos. E espero que vocês gostem. É isso aí, movidos. Bora mostrar essa joia pra vocês aqui. Esse carro é curioso, porque ele é aqui da cidade, aparentemente. Mas foi montado há pouco tempo. Tanto que eu não consegui ainda falar com o dono. Mas estou aqui no evento do EDA. E esse carro apareceu e eu quis gravar pra vocês. Eu vi fotos desse carro no evento beneficente que teve no final do 2023. Provavelmente esse vídeo vai sair em 2024 já. Mas, enfim. Olha que carro surreal, galera. Ele já é a frente reta, a famosa frente reta. Mas esse aqui, pelo que parece, deve ser os primeiros 7.4, 7.5. Porque ainda é cinco furos. O famoso pé de boi que o pessoal fala. Canela seca, se eu não me engano. Que ainda é os cinco furos, mas com a frente do mais novo. E olha que lindo. E, galera. O que eu achei muito legal nesse carro. Foi as rodas montadas nas 5 spokes da HAL. Cromadas. Nessa cor aqui, laranja. Que o carro é meio que um tom alaranjado. Olha as 5 spokes aí. Que lindas. E o legal é. Pneu fino na frente. Esse aqui é um 1.75, 60, 15 na frente. Montado nos 205, 65, 15 na traseira. Ficou naquela pegada não rebaixadão. Mas tá vendo um Kaolook ali, né? O carro mais... Se você não sabe a diferença de Kaolook pra Kaolstyle, eu vou deixar o link aí em cima. Ficou na pegada mais esportiva, né? Que o pessoal costuma montar. Que coloca até sem para-choques e tudo mais. E olha que coisinha linda o carro ficou, galera. Ele colocou as sobrancelhas aqui, né? Os acabamentos em cima do farol. Como a gente costuma colocar. Opa, foca. Costuma colocar. Farolzinho de Sib original. Para-choques também. Parecem ser originais também, né? Chapa grossa. E olha que legal, gente. E assim, eu gosto muito de carro totalmente baixo. Mas acaba que pro dia a dia, ainda mais pras nossas ruas, igual aqui, ó. Ruas de paralelo. Fica ruim. E nessa alturinha tá perfeita. Perfeita. Pegada mais esportivona. Olha que legal, gente. Ó. Famoso simples objetivo. Não tem muita coisa de modificado. Mais rodinha, uma suspensão meia altura. Tá mais ou menos na altura da Brasília. E já está perfeita. Ele colocou aqui a plaquinha do clube, né? Touring Club do Brasil, BR. Eu era doido pra colocar essa plaquetinha quando eu tinha meu Fusquinha. Não consegui colocar, não deu tempo. Fusquinha 1300. Persiana. E olha que legal. A gente vê pelos detalhes, né? Que são os que chamam a atenção do carro. Colocou a persianinha, a plaquetinha aqui atrás. O carro tá com todas as borrachas de vidro com os frisos. A cor do carro, se não me engano, é só que é um ocre marajó. Posso estar errado, mas parece muito. Porque ele é um laranja puxado um pouco pro marrom. Com as rodinhas cromadas, ficou surreal. Interiorzão do carro. Como já é um 7.7, já é o volante bumerangue. Painelzinho sem rádio. Bancos baixos. Não é forração original, mas os bancos são baixos, originais, né? No estilo original. E olha que legal, galera. Muito bacana. Muito bacana. Olha esse Fusquinha que apareceu aqui também. Uma pegada mais diferente aqui. Ele tá com as rodinhas, me parece ser dos Fuscas mexicanos. Com tala. Até que na frente é o original e a traseira com tala. Se tiver na frente, é muito pouquinha tala. E com as tampas, né? Com as calotas da Porsche. Olha que legal. E ficou muito bonito também. Porque ficou a cor azul. Destacou bastante com as rodas cromadas. Vou passar um carro aqui. Opa. Com as rodas cromadas. Os para-choquinhos. Faróis também, como eu disse, cara reta, né? Que já são os faróis mais novos. Deve ser um 7.7 também esse carro aqui. Um 7.7.4. Olha que bacana, gente. Carrinho muito bem apresentado. Aqui já tá com um pneuzinho um pouquinho maior. Esse aqui é 1.856015. E esse aqui é 1.956015. Um pneu um pouquinho menor do que do outro que a gente acabou de mostrar. Esse aqui já é 1.500. Olha que bonito. Mesma coisa do outro. Os detalhes todos presentes. As borrachas com os frios ainda. Tudo certinho como deve ser. Interna. Bancos baixos. Estilinho já original. Esse aqui já tem a capa. Esse aqui deve ser mais novo no caso do que o outro. Que já tem as capinhas aqui. No painel. Olha que bonito, galera. Muito lindo. Buscão já tem as lanterninhas também já maiores. Olha que bonito. Muito bonito, hein, galera. Mais uma joia aí pra vocês. Não encontrei aqui no EDA. E é isso aí, Movidos. Finalizando aqui essa confraternização muito boa. Gravei um pouquinho pra vocês. Acabou que eu tava aqui curtindo com o pessoal. Comendo um café da manhã muito bom. E eu queria mostrar aqui pra finalizar esse vídeo. Galera, falei no vídeo passado de vocês aqui. Que uma das ideias pra 2024 é trocar as rodas do UP. E apareceu esse Polo aqui com essas OZ. E olha que coisa surreal que tá esse carro. Literalmente, todo original. Somente com uma suspensãozinha mais baixa e com as rodinhas OZ. Olha que roda linda. E eu ainda fiquei surpreso porque combinou demais. Prata com prata. A pergunta de ouro é... Será que uma roda desse estilo casaria legal com o UP? O que vocês acham? Porque assim, eu não queria a roda Aro 17. No caso aqui, essas rodas são aro 17. Eu acho que a Azuazia não fabrica a roda Aro 15. É só aro 16 pra cima. Mas ficou tão bonitinha no carro que eu tô até pensando. O único problema é que o pneu é muito fino. Mas o que vocês acham? Será que combinaria com o nosso UP? Deixa aí nos comentários. Eu tive que mostrar esse carro pra você por conta disso. E é isso aí, Movidos. Finalizando esse vídeo aqui. Como eu disse, esse vídeo vai sair no início do ano. Mas é do final de 2023. Mas esse vídeo só vai sair em 2024. Correria e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Porque 2024 tem muito vídeo bacana pra sair. Muito vídeo de carro antigo. Mas muito vídeo de carro novo também. Nesse mês, se Deus quiser, vai entrar o Remap St2 no UP. Vai ter alguns projetos novos chegando aqui no canal. E muitos projetos de amigos também que nós vamos gravar. Então, vou pedindo pra vocês. Lança aquele like. Fortalece demais. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu, galera. E aí